Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Entrou na era digital de vez, hein? Faltava empréstimo pessoal. Pois é, o PicPay vai lançar agora linha de crédito pessoal para vocês no aplicativo PicPay, em parceria com o Banco Original. É sobre este assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. PicPay, vocês sabem, é o aplicativo mais tecnológico, mais avançado da América Latina, uma fintech de pagamentos fortíssima, onde dentro do aplicativo você tem várias opções de operação dentro do aplicativo PicPay, uma delas fazer pagamentos, fazer transferências, enviar dinheiro para os amigos, receber dinheiro de amigos, fazer transferência para bancos, fazer recarga de celular, comprar gift cards e outros serviços mais. Além de o cartão de crédito PicPay, que vem sendo disponibilizado em algumas ondas para seus clientes do aplicativo PicPay. E agora o PicPay também começa a liberar o cartão de débito para seus clientes. Débito e crédito, além de serviços de crédito pessoal. É uma plataforma completa, onde terá serviços financeiros, além de poder fazer também o empréstimo pessoal, tá certo? Vamos à nota então. Depois de antecipar sua meta e alcançar 20 milhões de usuários, a fintech encorpa sua plataforma com uma nova unidade de negócios, a oferta de crédito pessoal e o lançamento de cartões de crédito e débito, ou seja, múltipla função. O CEO da empresa, Gui Tiro Genso, detalha os planos. A Covid-19 esvaziou as salas, cadeiras, corredores da PicPay em Vitória Espírito Santo e em São Paulo. Mas, mesmo com 1,4 mil funcionários em home office, o ritmo da fintech segue intenso. E prestes a sair do forno, os frutos mais recentes desse trabalho marcam a entrada oficial da startup em dois segmentos, cartões de crédito pessoal. Nós entendemos que esses produtos estão prontos para ir ao mar aberto e ganhar escala, diz Gui Tiro, CEO do PicPay com exclusividade ao New Feed. Por isso, decidimos criar uma unidade de negócios para reunir essas duas soluções, que são estruturantes para qualquer ecossistema financeiro. O movimento reforça a estratégia da fintech de reunir um leque cada vez mais abrangente de serviços financeiros e uma única plataforma baseada em recursos de pagamento à distância com o QR Code. Para comandar a nova área, a PicPay contratou o Frederico Trevisan, com mais de 15 anos de experiência no setor de passagens pelo banco Santander, City e Itaú Unibanco. O executivo vai liderar uma equipe que já conta com mais de 100 pessoas e que deve contribuir à projeção da companhia de fechar 2020 com 2 mil funcionários. Esse time não será, porém, um mundo à parte dentro da PicPay, pois atuará conectado às demais áreas. Se ficássemos apartados, como geralmente é feito, voltaríamos ao mundo analógico de Strevisan. Heard da PicPay Card e crédito. Esse modelo vai nos dar uma visão transversal de todo o ecossistema. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. A proposta é, então, junto com o banco original que controla o PicPay, lançaram aí o cartão de débito e crédito múltiplo, no caso, e o crédito pessoal em conjunto com o banco original dentro da plataforma PicPay, como acontece hoje com o cartão de crédito já lançado. Desde janeiro, quando foi lançado o cartão PicPay Card, hoje somam-se mais de 30 mil clientes com o cartão na primeira onda do cartão de crédito PicPay Card. Esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo. Dentro do cartão PicPay Card, o cliente pode também gerar o cartão virtual e olhar online todas as suas compras que ele faz instantaneamente, tá certo? PicPay está indo muito bem, né? Na onda do coronavírus, só no mês de abril, foram mais de 3 milhões de novos clientes na base do PicPay. Antes do coronavírus, eles colocavam na base 500 mil novos clientes. Então, o projeto para 2020 ultrapassar 20 milhões de clientes na sua base da fintech de pagamentos PicPay. Bem, gente, vamos aguardar então o lançamento do crédito pessoal dentro do aplicativo do PicPay, o cartão múltiplo débito e crédito também, né? E assim que tivermos novidade, eu trago para vocês dentro do nosso canal aqui, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Max Marcelo, um abraço para você, meu amigo! Adenilton de Oliveira, Canarana, Mato Grosso, um grande abraço! Tiago Zenha, um grande abraço para você também! João Guimarães, um grande abraço! José Carlos, Ribeirão Preto, um grande abraço para você também! Rodrigo dos Santos, um grande abraço! Cláudio Honor de Oliveira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!